E pra enfrentar a Laura, certo, cola pra cá também, a Jota! Aquele jeito é minha família, primeira batalha da noite, eu já quero vigerar com a mão pra cima, certo? Todo mundo que estiver presente nessa praça, joga a mão pro alto, joga a mão pro alto, eu não quero ver ninguém parado hoje, certo mano? É seletiva regional, mano, só um classifica, tá ligado? Quem começa? Formato nacional aí, família! A Jota começa, Laura responde, e quem quer batalhar, boa grita, sangue! Volta um beat, DJ Douglas! É o primeiro da noite, certo? Quem tá vivo, quem tá feliz de estar aqui, jogar a mão pra cima, certo? Quem tá respirando, com saúde, tá ligado? Joga a mão pro alto, mano! Seja grato ao dia de hoje! Solta o beat, DJ! Tá ali na mesa! Ei, pega essa nota aí na mesa! Vem, 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 vem! Uou, uou, uou! Vem, vem! MC escabuloso com a cima, mas escabuloso, e cê batalha! E cê batalha! Porque tem dois MC no mar, se joga um perigoso, e cê batalha! E cê batalha! Tão vendo? Vem, vem, vem! Vem, geral, vem! Bata ele, caralho! É na roda, caralho! Ô, 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 rá! E mais em três, dois, um! A primeira da noite já começa o praquecer, agora o desenvolto é quem vai desenvolver, aqui é quem pra rimar, pois não quem pagou pra ver, e se é pra me matar, é você que vai morrer. Eu só sigo o roteiro, não fui eu que escrevi, esse aí foi Jesus, não foi nem o Stanley, por isso que eu tô aqui, mas garanto eu não sou boy, não sou filme do Stanley, mas da minha vida eu sou herói. Mas eu não sou homem-aranha nas paredes, eu tô ali, você pode olhar, zona leste, sou MC, e qualquer parede de quebrada não vai ser idiota, de dois mil e dezesseis cê vai ver uma tag, a jota. É, eu sempre estou habitando nessas ruas, eu não sou pose do ovo, rodo no alto, nós flutua, agora nós chegar aqui e não atua, e você já condena a sua rima ou perpetua. É, eu tô aqui pra fazer sua improvisação, sua rima é sua mente, sua língua é condenação. Música O roteiro da sua vida já tem escrito É isso que esse Missy na minha frente aqui tem dito Roteiro da minha vida escrevo no meu dia a dia Faço de freestyle e essa é minha poesia E já que isso é um filme agora eu vou pagar pra ver O filme da minha vida eu tô aqui pra fazer O filme da sua vida eu garanto é só um frame E por isso na frente da Laura hoje você treme Por isso que eu te digo, não dá pra te assistir Esse filme é muito chato, vou pausar, vou regredir Vou pra outro, porque você sabe se é escroto Por isso na minha frente a J já tomou pipoco Entende? Você sabe a câmera já tá ligada Filmando todos os passos dessa estrada Por isso meu parceiro eu garanto serei lembrada Garanto nessa fita você não arruma nada E já que a fita pode vir que eu tô no cheque Assino o meu e volto igual VHS Então já vou falar Esse cara aqui eu garanto vou amassar Suas ideias foi rosa, não teve profundidade Agora você conhece, outro lado da cidade Hoje estamos na sul, então eu já me sinto em casa Mas a zona norte, cê sabe, nós fez morada Todas essas zonas me portam pra absorver E todas essas zonas garanto vou te bater Tá pronto para aqui debater Eu me garanto sabe que eu avanço Esse passo é meu Só que agora, como eu falei, é minha história Eu escrevi a minha E a sua não foi Deus Não fui eu Não fui aqui Eu garanto também tenho minha postura de MC E se eu tô aqui, eu vou na calma Vamos sempre um cristal e que é de alma Rima de 3, 2, 1 Sobre filmes, me baseio minha vida como se fosse um E nisso meu pensamento é bem comum Às vezes me sinto Truman, apenas um segundo E vejo que não é minha história que faz girar esse mundo E depois eu tento mudar essa situação Coloco as cartas na mesa igual poderoso chefão Agora você sabe, essa surra no YouTube Aprende nessa luta, não se fala do seu clube Então eu não vou falar que eu tô te batendo nos cantos de SP Isso aqui eles tão pra ver Pois nos cantos de SP O meu nome eu fiz morada E nos cantos de SP As guia foi minha escada Pra mim poder subir na vida Fazer isso de palco Garanto que aqui em cima eu não me sinto alto Pois isso daqui é o que sustenta o meu asfalto E isso daqui é o que faz eu estar nesse palco Então eu estar aqui é meu papel de MC Eu falar que eu te bater não é prometer, é cumprir É isso certo, sem manifestações Vou primeiro nos jurados Jurados em 3, 2, 1 A Jota passando para a próxima fase, certo? Vai ganhar na rosa Muito barulho pra Laura